A reportagem do Projeto Rota do Desenvolvimento de hoje vai mostrar como a indústria cimenteira está gerando emprego no oeste do estado. Uma oportunidade que já está sendo vislumbrada por muitos jovens da região. Com capacitação, profissionais de várias áreas podem conquistar um bom emprego. O rapaz que manuseava enxadas e insumos agrícolas há dois anos agora está fazendo medições do processo produtivo numa grande fábrica de cimento em Baraúna. Não foi fácil para João Batista conseguir essa vaga, mas ele foi obstinado, perseverante com a oportunidade e se deu bem. Teve um processo seletivo no ano de 2009, onde eram 180 jovens na faixa etária de 18 a 26 anos e dentre esses 180 eu fui um dos 25 que fui selecionado para fazer o curso. Tudo vem de uma formação, de uma boa formação. Embora eu tenha estudado minha vida inteira em escola pública, mas eu me empenhava nos meus estudos. Não era apenas aquele aluno de, ah, eu queria terminar o ano com média 6. O ramo do cimento é hoje um dos mais promissores para quem está buscando uma vaga neste setor de mercado. Isso porque com o consumo em alta, mais cimento está sendo produzido e daí a necessidade de contratar mais gente para acompanhar esse ritmo nas linhas de fabricação. Só nesta indústria, recém-inaugurada em Baraúna, são 170 pessoas empregadas no momento. Mas a previsão é que esse número triplique até o final do ano. Nós queremos chegar com a nossa capacidade plena, nós devemos só nesse site aqui, estar trabalhando em torno de 450 pessoas ligadas diretamente à produção da fábrica. Quando estiver em pleno funcionamento, a expectativa é que a indústria também gere outras centenas de empregos indiretos por meio de empresas terceirizadas. As vagas são para profissionais de diferentes áreas. Nós vamos ter mais pessoas trabalhando na área dos técnicos de operação, dos mecânicos, eletricistas, instrumentistas e analistas de laboratório. São basicamente essas as funções que vão crescer ainda. Questões de parentesco, indicação ou o famoso jeitinho brasileiro para conseguir uma vaga no mercado, nada disso é válido para se dar bem na indústria cimenteira. Hoje, com o setor cada vez mais informatizado e cheio de recursos tecnológicos, a qualificação profissional é extremamente necessária. É o principal requisito. Vagas no mercado? Tem. E muitas. Mas só para os capacitados. Então, você que quer aproveitar essa oportunidade, é bom começar a se preparar. Fazer como Lidiana e Rafael, alunos que estão concluindo o curso técnico de segurança no trabalho em Mossoró. Os dois estão de olho também neste segmento de mercado. Vi a oportunidade de entrar no curso técnico de segurança no trabalho, já que essas empresas têm um certo risco, já que a construção civil acontece muitos acidentes, a questão da produção de cimento também, e hoje as empresas investem muito em segurança. Então, daí eu vi uma oportunidade de me inserir no mercado de trabalho através dessa profissão. O primeiro intuito ao procurar o curso de segurança do trabalho é que, assim, o mercado de trabalho está com muitas vagas, certo? O que falta são profissionais qualificados, não é isso? E eu procurei, procuro estar me qualificando cada vez mais para que uma dessas vagas seja a minha. A meta dos dois é chegar ao patamar de Lailson, técnico ambiental de segurança no trabalho, efetivado na fábrica de cimento de Barahuna. Foi difícil a seleção? Foi. Eu participei, né, no início, o pré-requisito é que tivesse as duas formações na área, certo? E eu tinha uma formação na área de meio ambiente, na área, e estava faltando a parte de segurança, né? Estava concluindo, aí eu concluí e consegui a vaga aqui na fábrica. Hoje, para ter sucesso na indústria cimenteira, é necessário que o profissional também saiba lidar com pessoas, clientes. A parte técnica é essencial para o setor, mas só isso não adianta. As empresas querem uma mão de obra que saiba trabalhar em equipe, que se relacionem bem com os demais funcionários, que seja comunicativa. É por isso que hoje muitos cursos de qualificação estão estimulando esse outro lado do profissional. Quem é bom e tem diferencial, esse tem mais facilidade de inserir no mercado de trabalho, tá certo? Do que aqueles que não se atualizam e nem procuram outros cursos para melhorar o seu currículo. Sabendo dosar técnica, vontade de aprender com o trabalho em equipe, o profissional pode garantir promoções no setor. Ricardo, por exemplo, começou sendo motorista, depois foi para a empilhadeira e hoje é líder de turma na área de expedição do cimento. A parte de expedição aqui, de carrego, de produção, tudo é comigo. Estou gostando do serviço, é novo para mim, estou tendo mais experiência, me profissionalizando mais ainda e estou satisfeito. Depois do trabalho, vamos finalizar falando da parte boa da história, o salário. Se nós compararmos com o que paga outros segmentos da nossa região, com certeza a gente está bem acima do mercado. Nós exigimos a qualificação, mas a contrapartida também veio com a remuneração competitiva no mercado industrial. Gostou do ramo? Então aproveite e não perca tempo. Quem sabe o cimento não seja o seu alicerce profissional. Gostou do ramo? Gostou do ramo? Tchau.